Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês mostrando um dia de neve aqui, desde quando eu me mudei, nunca tinha nevado tanto assim E eu fiz um vídeo com pequenos trechos mostrando como que foi esse dia de neve, é um vídeo bem simples, só mostrando mesmo pra vocês como ficou a rua Começou a nevar num dia, numa noite, e aí mesmo assim eu acabei descendo pra dar uma olhada E no outro dia eu filmei um pouquinho como é que tava a rua de dia, que dava pra ver um pouco melhor E aí no vídeo, vocês vão ver, eu falo sobre que eu tava indo pro Brooklyn, lá em Nova York, com um amigo meu aqui da igreja Mas eu acabei não filmando lá, porque começou a chover e aí eu não ia descer do carro pra filmar, enfim Mas tô trazendo esse vídeo mais pra mostrar pra vocês um pouquinho de vlog, pra não deixar sem vídeos de vlog de sexta-feira Bom, bora pro vídeo Galera, como tá nevando e a primeira vez que neva, que eu vejo uma neve assim, forte né, pela janela Eu resolvi descer, são nove e pouco da noite, deixa eu ver que horas são aqui Nove e quinze Vou mostrar pra vocês, lá fora, como está Ó, desde aqui como é que tá Ela fazendo graça com as pelúcias Pra mandar pra família Esse celular Aqui ó A gente vai lá fora Lá fora Vou mostrar pra vocês a experiência De lá fora Na neve Vamos ver Vou mostrar pra vocês a experiência completa Deixa eu chamar a mulher lá, que ela tá tirando umas fotos lá Vamos ver aqui, vamos ver se tá Como é que tá Nossa, tá pouco frio aqui fora Nossa gente, pouquinho frio Primeiro dia de neve Brasileiro não tá acostumado com neve, né Eu nunca vi neve na minha vida, então aqui é a primeira vez que eu tô vendo neve Na verdade nevou um dia desses aqui Mas foi algo bem Bem levezinho Hoje a coisa tá E eu vim de tênis, eu vim de bota Eu até pensei em atravessar, mas tá tudo melado ali, não vou atravessar não Vou andar aqui na calçada aqui, só pra Nossa, tudo Virapossa Olha o banco Olha os carros Que legal Como fica tudo Tudo bonito, tudo branquinho Tudo bonito Olha só Só doido mesmo pra sair As nove e pouco Num frio desse Até que não tá tão frio Quanto eu pensei Deve tá tipo uns dois graus Três graus, sabe Deixa eu ver se eu consigo ir Eu não quero escorregar, né Não quero tomar um rola com o celular na mão Olha a rua I'm coming É tipo uma chuva, sabe Ixi, aqui eu tô indo contra Contra ela Ixi, aí ó Já tomou um floco no celular Vou virar de costa Vou ter que andar de costa Nossa, os carros Tudo Coberto Essa é a hora boa De não ter um carro Olha essa área aqui, pessoal Tudo Bem Branquinho Mas fica ruim pra andar Escorrega E olha aquela Parte ali do centro Um pouco frio Começando a sentir um pouco do frio Legal demais E aí galera O dia seguinte Olha o quanto que levou Aqui é o jardim do condomínio Olha só Como tá Vou dar um rolê Vou lá fora Mostrar pra vocês Como é que tá Mas aqui dá pra ver O quanto que levou Hoje eu tô de bota Que eu não sou burro Nem nada E aí pessoal Hoje tá Hoje dá pra ver legal, né Ó Olha o banco Tô esperando um amigo Da igreja A gente vai ali Em Brooklyn Se der Eu vou tentar mostrar Pra vocês um pouquinho De lá Mostrar o caminho Olha que legal Queria ver neve Tá aí neve, né Só que hoje tá frio Hoje não tem nem o que falar Hoje tá muito mais frio Do que ontem Muito mais E se comparo Olha o tanto de neve Que caiu Ó Olha o tanto de neve Muita neve Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como vocês viram aí Foi a primeira vez Que eu vi Um dia De neve Como estava Nesse dia aí Eu já tinha visto neve Da outra vez Que eu vim pros Estados Unidos Em 2016 E deve Deu uns flurries Que eles chamam Que são pequenos flocos Em outros dias Mas esse dia Esses dois dias seguidos Aí foram os dias mais legais Referente a neve Infelizmente Eu não tenho um quintal Pra poder fazer um boneco de neve Nem nada disso E claro Que já tá meio que indo embora O inverno Aqui nos Estados Unidos Já estamos em março Então eu creio Que foi a primeira vez E a última Dessa temporada de inverno Acho que talvez Mais pro final do ano Eu veja neve novamente E quem sabe Aí dá pra fazer uns vídeos legais Na neve Que é claro Eu falo Eu gosto muito de neve No Brasil A gente não tem esse tipo de coisa Então é algo novo Por isso que eu fiz o vídeo Mostrando isso Bem galera Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreve Muito obrigado Deixa aquele like Maroto esperto Fui